A caça em Cornélio Procópio vem se tornando um hábito cada vez mais comum. Muitas vezes a caça é de forma legalizada com autorização do proprietário da terra e outras vezes sem autorização do proprietário da terra e com arma irregular. Eu estou aqui com o evangelista que vai falar de uma situação que aconteceu em plena Sexta-feira Santa de uma perturbação de pessoas caçando de forma ilegal, né evangelista? É isso mesmo. É aqui em frente ao restaurante Voa Diva na estrada de Leópolis. O pessoal não respeita nem a Sexta-feira Santa. E o pessoal ficou todo apavorado aqui, né? Os moradores de perto aqui. E foi um tiroteio danado aqui no meio da noite. Inclusive mataram o porco, largaram o porco no meio da roça morto. E lata de bebida do lado onde mataram o porco. Eu acho que alguém tem que tomar uma providência com esse pessoal. Tá certo. Então não era só uma caça, era uma bagunça usando arma de fogo e atirando em animais, né? Era uma bagunça usando arma de fogo, atirando e tem animal ali, pessoas com animais por perto, residência, várias residências por perto ali. E é um perigo total isso aí, né? Tá certo. Quando o proprietário do local não autoriza entrar a caça, chega a ser bem... Chega a ser legal mesmo, porque não teve autorização do proprietário da terra, né? Não, ali não teve autorização de ninguém. Entraram sem ter autorização e fizeram um verdadeiro tiroteio lá, pra falar a verdade. Tá certo. A polícia ambiental tem que ser acionada em situações como essa. E também a questão de estar atingindo animais. E ali eles não pegaram os animais pra consumir, acabaram deixando por ali mesmo. Deixaram. Deve ter levado algum embora, né? Porque tinha sangue, onde tinha lata de bebida, que largaram e inclusive ficou um morto no meio da roça lá. Tá certo. Então, com informação direta aqui da Zona Rural de Cornelio Procópio, Daniel de Souza para a RCFM. Tchau.